Música Mas antes de começar é muito importante você deixar seu like, se inscrever no canal e apertar no sininho pra saber sempre que sair vídeo novo no canal Fala meus nerds e minhas nerds, como vocês estão? Bom, é lógico que depois de tanta caralhada de notícia que teve na D23 É lógico que a gente vai fazer um trailer react de Mandalorian É lógico, é óbvio gente, é óbvio E aí, vamos começar? Tá tudo pronto, agora vamos começar Ai como eu amo isso daqui Hum? Hummm... Não vem, não! Eita porra! Eita, caralho! Eita! Bounty hunting é uma profissão complicada. Não você concorda? Puta que pariu! Já considero muito, porque é em novembro, mês do meu aniversário, que farei 24 aninhos. Já tô amando. Mas assim, ao mesmo tempo que a qualidade tá muito boa, porque lógico, é Disney, né? Não tem como ser menos do que isso. Tem muita intriga no meio, né? Desse teaser, assim. Meu, quem é você? Você é um caçador de recompensa? Como é seu nome? O que que tem escondido aí embaixo desse capacete, meu? E tipo, o cenário é muito pós-apocalíptico, assim. E tipo, muita, muita, muita ação. E eu tô... Meu, novembro chega logo. Chega logo. Porque eu tô muito empolgada, mesmo. Fora que tipo, a trama, meu... Que trama! Quero muito conferir a série. E assim, pessoal, se vocês estão com medo do serviço de streaming do Disney Plus não chegar aqui no Brasil, relaxa, gente. Tem torrent pra todo mundo aí, né? Partiu. Partiu. Ajuda na pirataria. Porque, né? Pode, né, gente? A gente não... Acho que eles não vão ter acesso tão cedo ao conteúdo. Mas tem os cinemas que a gente pode fazer pra poder conferir o conteúdo. Que é o que eu farei. Pra poder trazer o conteúdo pra vocês. Bom, se você acha, se você acha que esse trailer react vale um vídeo só pra falar de Mandalorian, comenta aqui embaixo que a gente pode teorizar N coisas sobre. N coisas sobre a plataforma, sobre o conteúdo que o Disney Plus vai trazer pra todo mundo. E como essa sacada deles tá sendo super genial e eles tão entrando de cabeça mesmo dentro desse serviço de streaming da Disney. Comenta aqui embaixo, não esqueça de deixar seu like, se inscrevam no canal. E não se esqueçam que quanto mais vocês dão like, mais vocês comentam, mais o YouTube começa a recomendar nosso vídeo pra outras pessoas do mundo nerd. Até o próximo episódio, gente!